A Ordem é Dançar 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 Música Eu não posso sair Eu continue era Eu bordo, eu bordo Eu me conheço uma vez mais Eu estou bordo, eu quero que você aqui de novo Eu continuo a bordo, eu bordo Eu me conheço uma vez mais Eu estou bordo, eu quero que você aqui de novo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Let me say yeah Let me say yeah Let me say yeah Radio Time La musica degli anni novanta solo su Radio Time Radio Time Radio Time Let me say yeah Radio Time Day by day A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Ladies and gentlemen, welcome to We Love the Nineties Dance Time Con Ciccio DJ